Opa, e aí? Eu sou o Rafael, e a série de hoje se chama The Rig, de 2023. Se você quiser que eu continue trazendo vídeos pra vocês todos os dias, já deixa o seu like. No mar da noite, a tripulação da plataforma de petróleo Kishorn e Bravo se prepara pra finalmente voltar pra casa após meses de trabalho duro. Infelizmente, o Magnus, que é o gerente da plataforma, estava recebendo uma ligação da empresa com más notícias. Os helicópteros estavam saindo da rota pra ajudar a plataforma North Killscore, que estava com uma falha de energia. Então, eles não sabem quando vão poder pegar a tripulação do Magnus. Ele quer pedir mais detalhes, só que o telefone para de funcionar do nada. As comunicações começaram a cair por todo o prédio. A ligação da Cat com a sua esposa também parou. O Fulmer também não consegue fazer o rádio principal funcionar. O Magnus convoca uma reunião e avisa que terão que esperar um pouco pra ir pra casa. Isso não é bem recebido por ninguém, especialmente pelo Lars, que continua pedindo explicações adequadas. De repente, a energia acaba em todo o prédio, e o Fulmer descobre que todos os geradores estavam desligados. A bateria de backup estava segurando as coisas por enquanto, e o módulo de produção estava segurando a sua pressão. Mas, se aumentar, pode matar todos eles. O Fulmer tenta entrar em contato com o navio de prontidão, mas o rádio ainda não estava funcionando. E a plataforma de petróleo perto deles parece estar tendo o mesmo problema. Toda a plataforma começa a tremer, e o módulo de produção começa a pegar fogo, ficando fora de controle. A Rose, que é a representante da empresa, não quer desligar ainda, porque eles estarão muito fora da cota. Mas o Magnus ordena que seus homens desliguem o módulo de qualquer maneira, pelo bem das suas vidas. Nesse momento, todo o equipamento começa a tremer de novo. Todos ficam chocados quando percebem uma névoa muito espessa e rápida envolvendo todo o edifício. Momentos depois, o Fulmer consegue trazer a energia de volta, mas as comunicações ainda estavam sendo desligadas, e não há como os helicópteros virem com esse tempo. O Elwin se pergunta se eles não perfuraram demais e causaram um evento sísmico. Mas a Rose é uma cientista e garante a ele que não é assim que funciona. O Magnus acha que consertar as comunicações é sua prioridade, então ele envia o Fulmer e o Bass para verificar a torre de rádio. Ao chegar ao topo, o Fulmer começa a checar a máquina, mas perde a paciência quando o Bass o acusa de trair a equipe por se relacionar com a Rose. E quando o Fulmer o solta, ele se move para pegar algo e encontra uma gaivota morta no chão. O Magnus e o Lars estavam esperando na base da torre, quando de repente eles conseguem ver o Bass caindo de lá de cima. Então a Cat e a Rose correm para o local com o kit médico, enquanto o Fulmer também desce, explicando que não sabe o que aconteceu, porque o Bass estava logo atrás dele. O Lars não confia na sua história, porque percebe que o arreio do Bass foi solto. A Cat leva o Bass para a enfermaria e o estabiliza, mas não há nada mais que ela possa fazer porque não tem uma sala de cirurgia. O Lars começa a perder ele porque não há como os helicópteros chegarem a tempo. A Rose traz o Magnus ao computador para mostrar para ele que os oleodutos não têm pressão, o que significa que todas as plataformas da área estão tendo o mesmo problema que eles. Momentos depois, o Bass acorda e começa a ter visões de coisas se desfazendo no fundo do mar. O Lars vai ao escritório do Magnus para culpar ele por tudo, mas o Magnus ignora as reclamações e vai embora. Isso permite que o Lars apenas bisbilhote a sua mesa e encontre um memorando particular da empresa que o deixa furioso. Ele reúne todos para informar que a administração mentiu para eles desde o início. O Magnus vem também e vê que o Lars tem o memorando, então ele tem que confessar que a empresa estava destruindo todo o campo e todos perderão seus empregos em breve. A conversa é interrompida por algo caindo sobre eles, são cinzas. Embora não estejam nem perto de um vulcão, o Bass também apareceu ali e anuncia que é tarde demais e já começou antes de desmaiar. Mais tarde, o Bass acorda na enfermaria e explica que não se lembra do acidente no heliponto, mas ele viu algo na névoa e ouviu um barulho na sua cabeça. O Bass reage violentamente e quando a Cat tenta tirar o sangue dele, ele grita com eles por não terem ouvido seus avisos porque uma onda estava chegando. Depois que a Cat coloca ele para dormir, ela explica a Rose que as feridas do Bass estão se curando rapidamente por conta própria. Assim que as mulheres vão embora, o Bass revela que ainda estava acordado e quando ele verifica seus ferimentos, ele vê alguns esporos brilhantes trabalhando para fechar as feridas. Na sala de recriação, a tripulação percebe algumas luzes na janela e essa é a embarcação de prontidão que estava tentando se comunicar, mas também indo na direção errada. O Alwyn envia o leque para fora para receber a mensagem em código Morse. Eles descobrem que o navio estava pedindo ajuda. O Magnus ordena que o Fulmer mande mensagem de volta para eles usando as luzes do converse para descobrir o que eles sabem. Então, ele vai ver o cozinheiro Murch para pedir que ele comece a racionar comida. O Lars estava começando a enlouquecer porque estava trancado no seu quarto com o Easter guardando a porta. Na informaria, o Bass acorda de novo e percebe que a maioria dos seus ferimentos estavam curados. Quando ele verifica o seu reflexo, ele começa a ter uma visão da plataforma sendo destruída. Então, ele foge para o seu quarto e, enquanto se veste, ele começa a se contorcer de dor, enquanto a sua boca mostra o seu dente de ouro. A Rose junta as cinzas para analisar elas e ordena que todos fiquem dentro dos seus quartos. O Fulmer informa ele e ao Magnus que o navio não tem mais informações do que eles. Eles também não têm comunicações, então, se esperarem pela manhã, não poderão usar as luzes para guiar eles e o barco pode bater. Se eles evacuarem, deve ser agora, mas a Rose não quer isso, porque pode colocar eles em problemas legais por quebra de contrato. Mas a prioridade do Magnus é a segurança de todos e ele pede ao Fulmer para manter as luzes acesas para guiar a embarcação lentamente. O Alwin sai para assumir o turno do leque e encontra o Bass desenhando círculos estranhos em uma janela. Quando ele verifica, o Bass explica que a sua cabeça estava cheia de barulho e que ele não deveria ter sobrevivido ao acidente. Algo definitivamente não estava normal nessa situação. As luzes na sala começam a piscar e o Bass tem outra visão estranha. Antes de fugir, o Lars começou a trabalhar na janela e consegue tirar ela para escapar. O leque foge para a enfermaria para roubar álcool e ficar bêbado. Então, tenta tomar um banho. Nesse momento, o seu corpo começa a doer todo e conforme o leque vomita sangue, a tinta das suas tatuagens começam a sair da sua pele. Quando a Heater o encontra, ele já estava morto. Quando a Cat vem ver como ele estava, ela não consegue dizer o que o matou. Mas quando o Dunlin aparece com o dente do Bass, ele tem certeza de que tem algo empurrando material inorgânico para fora dos seus corpos. Na sala de controle, o Fulmer percebe uma luz na ponte que não vem da embarcação. Ele e o Alwin saem para dar uma olhada, mas o Lars os vê e desliga a lanterna antes que eles possam pegá-lo. Ele foge de volta para dentro do prédio pela porta que eles usaram a tranca, esbarrando na Heater no caminho. O Fulmer e o Alwin verificam os barcos a remo para caso alguém tente escapar. O Fulmer, acidentalmente, fere a sua mão. Nesse momento, as cinzas misteriosas param de cair. O Lars vai até a sala de controle e começa a sinalizar com as luzes, fazendo com que a embarcação venha a toda velocidade. O Alwin e o Fulmer veem a mensagem e tentam voltar para dentro, mas a porta estava trancada. Então, o Alwin procura outra entrada enquanto o Fulmer continua gritando. A Heater o ouve e traz o Magnus para ajudar a abrir a porta. O Fulmer conta a eles sobre o Lars e correm para detê-lo. Isso quase inicia uma briga antes do Magnus pedir que eles se concentrem em enviar uma mensagem ao barco para corrigir o seu curso. O Alwin estava atualmente seguindo algumas luzes piscando que o levam ao Buzz, que se recusa a voltar porque precisa ver a vida na água que começou tudo. O Alwin insiste e tenta agarrar ele, fazendo ele jorrar água pela boca. O Dunlin chega para avisar a eles sobre uma onda causada pela mudança no rumo do barco. Então, o Buzz larga o Alwin e foge. O Dunlin arrasta o corpo do Alwin para longe da água e o Magnus vem para ajudar no RCP, mas é tarde demais. Quando a Cat chega, ela afirma que Alwin, de uma forma estranha, morreu afogado. A Rose continua a estudar as cinzas e quando joga um pouco de sangue nela, ela confirma que existem organismos vivos nela. Ela vai ver o Magnus que a informa que a embarcação partiu para ajudar outra plataforma primeiro. A Rose traz ele e a Cat para o escritório dela para explicar que as cinzas tem algum tipo de esporos parasitas que estava procurando hospedeiros e repara suas feridas rapidamente porque quer um corpo saudável. Eles devem evitar uma longa exposição às cinzas e ficar de olho nas pessoas com as feridas abertas. O Magnus autoriza a Rose a colher amostras de sangue de toda a tripulação para comparar com a que eles têm do Buzz. No refeitório, a Reader percebe que a névoa estava finalmente indo embora e a plataforma vizinha foi completamente destruída. O Fulmer reencontra o Buzz olhando a pesquisa da Rose e tenta oferecer ajuda, mas o Buzz se recusa porque a luz precisa dele. A Rose chega também e vê que o Buzz tirou a sua própria amostra de sangue. Então, quando ele pede a sua cooperação, ele foge. Quando o Magnus fica sabendo do que aconteceu, ele manda a Cat verificar todos os feridos, já que não podem mais fazer os testes. Depois de isolar o Fulmer, o Magnus convoca outra reunião. Agora que a névoa e a cinza se foram, ele quer que a metade da equipe desinfete a plataforma completamente e a outra deve encontrar o Buzz. A Rose continua investigando e descobre que os corpos já foram fossilizados em camadas da Terra. Eles deveriam ter morrido com os dinossauros, mas a perfuração tão profunda despertou um ninho adormecido. Lá fora, o Buzz estava jogando a sua amostra de sangue no mar. O seu corpo estava totalmente curado agora e ele toca os tanques de água com um teste, enchendo eles instantaneamente com esporos. Ele se esconde quando ouve o James procurando por ele, mas quando o James vê os esporos na água, ele pede ajuda. O Buzz tem que calar ele. O Lars e o Dunlin chegam lá na sala e encontram o James ferido no chão. O Lars percebe que os esporos na água começaram a gerar plantas. Na sala de máquinas, a Heater e o Murch também encontraram plantas crescendo. De repente, a plataforma começa a tremer de novo e o Dunlin percebe que o James estava sangrando. Quando ele abre a mão, foi revelado que ele perdeu um dente, ou seja, estava infectado. Assustado, o James bate no Dunlin e foge. A plataforma começa a perder energia de novo, então o Magnus tira o Fulmer do isolamento para fazer ele ir consertar. A Heater vê o Buzz e o segue até o poço, onde o Buzz estava cultivando plantas por todo o lugar. O Buzz explica que uma memória de um milhão de anos disse a ele que eles precisavam defender esse lugar porque estava sendo atacado. Se morrer, todos irão para baixo com ele. De repente, o James aparece também porque se juntou à causa do Buzz. O resto da equipe percebe que a Heater se foi e o Lars vem para resgatar ela. Fazendo o Buzz e o James fugirem antes que a Heater possa obter mais respostas. O Fulmer consegue restaurar a energia e a equipe descobre que o sinalizador no módulo de produção se foi. Eles precisam desconectá-lo do sistema elétrico para impedir que exploda. Mas o controle de módulo está no poço, onde eles podem ser infectados pelos esporos. A única opção é reacender o sinalizador manualmente. E o Fulmer aceita correr esse risco. O Easter controla o Gindash para aproximar o Fulmer do módulo, mas não é o suficiente. Então o Fulmer solta o seu gancho e chega o mais perto possível para um tiro adequado. O sinalizador é ligado de novo com sucesso. Mas o Fulmer é atingido pelo fogo e tem que ser levado para a enfermaria para cuidar de algumas queimaduras graves nas costas. No poço, as visões do Buzz pioram e ele chega à conclusão de que precisa desligar o sistema da plataforma para impedir o ataque. O James tenta fechar a válvula, mas os canos ainda estão sob pressão e podem explodir. Então vão acessar o sistema pela fonte. Mais tarde, após a visita da Rose, o Fulmer jura que se sente bem e se veste porque quer ajudar ele. A Rose e a Ritter começam a trabalhar juntas na pesquisa e o Fulmer inconscientemente desenha alguns círculos também, como o Buzz costumava fazer. De repente o Magnus chama todos eles para a sala de controle, onde descobriu que a pressão é incrivelmente alta e que o Buzz estava tentando contornar a segurança do poço. O Fulmer não pode tirar o controle dele, então eles terão que se arriscar com um mini submarino alvo. O Easter guia ele e obtém imagens subaquáticas, mostrando que os terremotos criaram uma série de círculos na terra que lembram o Fulmer dos seus desenhos. O Hove se aproxima cuidadosamente da porta do poço e o fecha, deixando o Buzz furioso porque o seu plano falhou. Ele tenta acessar o sistema diretamente da CPU, mas há um alarme, então eles precisam do Fulmer para desativar ele. De repente o telefone do Easter recebeu uma mensagem e a equipe descobre que as comunicações voltaram. O Magnus tenta entrar em contato com a guarda costeira e o Fulmer pesquisa no Google o significado por trás dos círculos que parecem comunicar algo. A Rose procura no sistema da empresa alguns containers que a Ritter encontrou e ninguém sabia. Apenas para descobrir um projeto chamado Sirian, mas ela não pode acessar ele. Ela também encontra os desenhos do Fulmer. A Cat liga para a esposa que explica que a empresa disse às famílias que a tripulação está bem e que também estão com problemas elétricos. Nesse momento a neblina chega à cidade e agora que ela estava na terra, todo mundo lá fica sem energia. O sinal da internet cai e o guarda não recebe as mensagens do Magnus pedindo ajuda. O Buzz usa os seus poderes e esporos para se conectar com o corpo do Fulmer que começa a curar mais rapidamente. O Fulmer também começa a escutar uma voz do Buzz na sua cabeça, então ele corre para o banheiro para ver seus ferimentos. A Rose vê que ele estava desaparecido e vai ver como ele estava. Isso assusta o Fulmer por um momento. Ele vê o Buzz no espelho e ele confessa tudo para a Rose, que beija ele para confortar. Isso faz com que o Fulmer tenha uma visão do seu sofrimento e da aparição do Buzz para que eles se juntassem. Horas depois a Rose verifica o Fulmer de novo, apenas para encontrar um bilhete que ele deixou para trás. A Rose vai atrás dele e a Cat se junta a ela. Juntas elas encontram o Fulmer indo para o poço. As meninas também entram lá e os esporos se aproximam da Cat, mas não atacam ela. Ao invés disso, elas circulam o seu estômago porque estão curiosos sobre o bebê. A Rose arrasta a Cat para fora antes que piore. E eles descobrem que a equipe estava ficando animada porque é uma série de luzes se aproximando da plataforma. É um navio vindo da plataforma vizinha e a tripulação recebe os sobreviventes. E a Rose conhece o Coke, que trabalhava para a divisão da empresa e exige ser levado imediatamente para a sala de controle. A Cat verifica os outros homens para se certificar de que não há nenhum ferimento. E o Easter fica surpreso ao ver que a sua antiga paixão, Harish, estava entre eles. O Coke explica que seu equipamento explodiu após uma falha de pressão e acha que eles precisavam priorizar o acesso de volta ao módulo de proteção. A Rose quer saber porque o Coke foi enviado para a plataforma, mas ele se recusa a explicar. Na enfermaria, o Harish conta a Wister uma história diferente. Quando o Coke chegou à plataforma, mandou um monte de gente para casa e o resto teve que ajudar ele a instalar alguns equipamentos novos. Eles não estavam extraindo o óleo do poço, eles estavam enviando algo para baixo. Aí veio a neblina e as pessoas começaram a sumir. Mas o Coke manteve a calma como se já tivesse feito isso antes. Ele continuou forçando o teste do equipamento e ignorando os avisos de pressão até que a plataforma explodisse. A Heater entra no sistema para verificar a lista de sobreviventes com o arquivo da tripulação, mas ela não consegue encontrar o nome do Coke. Ela conta ao Wister e ao Harish sobre isso. E o Harish explica que o Coke estava acessando o sistema com uma conta temporária que o cara do TI fez quando chegou. Antes de deixarem a plataforma, ele limpou tudo relacionado ao teste. A Heater verifica o sistema e o Harish aponta que tem um nome estranho na lista da tripulação, que não estava lá antes. Há e-mails informando a empresa que o organismo já se espalhou, o que significa que o Coke sempre soube e a empresa o enviou de propósito. A Cat verifica a Rose e pensa que os círculos que ela estava estudando parecem uma árvore, fazendo a Rose perceber que pode ser assim que os esporos acompanham o tempo. A lacuna entre os anéis marca os cinco principais eventos de extinção em massa, o que significa que o último anel está presente e fechando rapidamente para destruir eles. O Coke explica que foi o que aconteceu na sua plataforma. A explosão foi causada pelos infectados abrindo o poço para explodir. Ele quer enviar uma equipe para o módulo de produção, mas o Magnus se recusa a correr esse risco. A Rose adivinha que todos aqueles containers e os testes são o projeto secreto Siren. O Fulmer finalmente se junta ao Buzz e o James, mas ele percebe que a sua mente estava mais clara do que dos seus amigos. O Buzz explica que ainda não foi exposto aos esporos por tempo suficiente, mas eles assumirão o controle em breve. O Buzz pode ajudar eles a controlá-los se o Fulmer aceitar logo lidar com o sistema. O Fulmer começa a trabalhar, mas vai demorar um pouco para desligar o alarme. O Dunley, Lars e Murch chamam o Coke para uma reunião privada porque estão cansados das más decisões do Magnus e querem ouvir as ideias dele. O Coke explica que eles podem parar o Buzz usando o dióxido de carbono do sistema de ventilação. O trio pega as latas de containers e o Dunley fica desconfiado porque o rótulo diz que o dióxido de carbono estava misturado com outra coisa. Eles levam os botijões para o poço e os conectam aos poços de ventilação se protegendo com máscaras. O Buzz envia o James e o Fulmer para verificar o que estava acontecendo e o James encontra o trio primeiro, apenas para repentinamente vomitar sangue neles. Os caras percebem que o dióxido de carbono não estava atacando eles, mas as plantas sim e isso era o plano do Coke o tempo todo. O Lars e o Murch fogem, mas o Dunley não se junta a eles até ter certeza de que o James não pode ser salvo. O Fulmer tenta desligar a ventilação, mas ele e o Buzz desmaiam. Na sala de controle, ao redor do poço, depois que o Lars e o Murch escapam, prendendo o Dunley lá dentro, a máscara do Dunley fica sem oxigênio e ele morre também. A Heater e o Hedish contam a Rose e o Magnus sobre o Coke e vão enfrentar ele, mas o Coke defende as suas ações como sobrevivência. O Magnus abre as portas, mas não consegue acesso aos poços de ventilação, então a Rose desce até lá e pega uma máscara do Lars para entrar também. Ela desliga a ventilação manualmente e verifica o Fulmer que não acorda quando a Rose compartilha a máscara. No entanto, quando ela acidentalmente toca as plantas, os esporos reagem e trazem o Fulmer de volta à vida. Eles escapam do poço juntos, enquanto o Buzz também acorda e o último anel se fecha debaixo d'água, eles escapam do poço juntos. O Magnus se encontra com o Harish para ouvir a história real. O Coke levou os testes ao limite porque queria destruir o esporo. Perder o equipamento foi apenas um dano colateral para sobreviver. A embarcação veio resgatar eles, mas caiu. Então eles limparam o sistema e fugiram em um pequeno bote salva-vidas, o que significa que deixaram pessoas para trás para morrer. Posteriormente, o Magnus interroga o Coke que explica que tudo isso é política da empresa. Eles não querem perder as suas preciosas reservas de petróleo. Querem apenas continuar perfurando sem interrupções. Por isso, o Coke foi enviado para exterminar os poros. Se eles não pararem agora, vai se espalhar por todo mundo. Para sobreviver, eles precisam matar todas as pessoas infectadas. O Magnus discute as suas opções com a Rose. Ela acha que matar os infectados não adianta de nada. Então ela vai trabalhar com o Fulmer para encontrar uma alternativa. Talvez o Fulmer possa se comunicar com o Esporo, como o Bass faz, e explica que eles poderiam cooperar ao invés de atacar um ao outro. No poço, o Bass sente que o Esporo estava o bloqueando e o outro terremoto atinge a plataforma. O Fulmer usa uma pequena planta para se conectar ao Bass e vê que os Esporos estão tentando desencadear o próximo grande deslizamento para limpar o oceano. A Rosa aponta que o Esporo é uma rede viva espalhada pelo fundo do mar em todo o mundo. Então atacar ele aqui mal vai o machucar. Ela acha que eles deveriam tentar falar com o Bass e tentar fazer ele parar o Esporo por meio do seu vínculo. O Magnus prefere se juntar ao Coke para impedir ele. Mas os outros apoiam a teoria da Rose e o Magnus lhes dá permissão para tentar algo. O Magnus, Rose e Fulmer entram no poço. O Magnus continua tendo visões do seu filho morto. Ele encontra o Bass chorando em uma nuvem de Esporos, dizendo que é tarde demais e que ele falhou. O Coke procura o Harris, explicando que os helicópteros já estão chegando e que ele trará o Harris e o seu namorado se ele o ajudar a terminar a sua missão. O Harris suspeita que o Coke vai fazer o equipamento explodir para encobrir tudo. E ele secretamente ativa os microfones, fazendo o Coke admitir e todos os outros estão escutando o que ele está falando. Os terremotos começam a piorar e todo o prédio começa a quebrar. O Coke atinge o Harris para tirar ele do caminho e inicia a contagem regressiva da explosão. Esse é o momento em que o helicóptero finalmente faz contato com eles. O Coke foge para o helicóptero para escapar sozinho. E a Cat e o Reader vão atrás dele, enquanto o Easter ajuda o Harris a parar a explosão iminente. No helicóptero, o Cook encontra o Lars esperando por ele, com a intenção de matar ele por vingança. Mas as garotas chegam bem a tempo de deter ele. O Harris aparece para anunciar que parou a explosão. Então agora todos precisam se preparar para evacuar. E o Lars dá um soco no Cook antes de se juntar à tripulação. No poço, a Rose percebe que os esporos estavam se comportando de uma maneira diferente. Então ela o toca e ela consegue se comunicar com o esporo. Mas antes que ela possa pedir para cooperar com a humanidade, a plataforma é atingida pelo pior terremoto de todos os tempos e os caras os arrastam para fora. O Buzz decide ficar para trás para provar aos esporos que os humanos também são capazes de se doar. O Magnus, Rose e Fulmer pegam o último helicóptero e eles voam para longe, antes que o tsunami atingisse a plataforma. Ao mesmo tempo, o Buzz e o tsunami se juntam em apenas um. A Cat percebe que o tsunami vai atingir a praia e quer avisar os cidadãos, mas os pilotos se afastam enquanto o Cook explica que eles não vão para casa. Nesse momento, o tsunami atinge a cidade e mata a esposa da Cat.